Repita. Sete e quatorze. Continuamos falando sobre a capital do estado porque a Guarda Municipal de Curitiba vai receber as primeiras câmeras corporais. A expectativa é de que até o fim do ano, boa parte do efetivo passe a atuar com esses equipamentos. Os cinquenta primeiros equipamentos, também chamados de bodycams, foram entregues à Guarda Municipal nesta semana. A expectativa da Prefeitura é que até o final do ano, boa parte do efetivo da capital passe a atuar com essas câmeras. Curitiba conta com mais de mil e quinhentos guardas municipais e a expectativa é de que o efetivo tenha quinhentas e quinze bodycams em funcionamento. Além das câmeras corporais, serão instalados cento e sessenta equipamentos nas viaturas utilizadas pelos agentes. A cada abordagem que será realizada, os agentes de segurança vão acionar o equipamento que vai passar a registrar toda a ação. As imagens das câmeras serão transmitidas em tempo real e passarão a integrar a Muralha Digital, que é o sistema integrado de vídeo monitoramento da capital. A cidade começou a testar as câmeras nas fardas em dezembro do ano passado e o contrato com a empresa responsável pelos equipamentos foi assinado em junho. A prestação de serviços junto à fornecedora deve custar setecentos e noventa e um mil reais por mês para aquisição, manutenção, substituição dos equipamentos, quando necessário, licenças e outros itens. O prefeito Rafael Greca, do PSD, destacou a implantação das câmeras na Guarda Municipal da capital. Esses equipamentos protegem a guarda e protegem a cidade, permitem uma visão completa, holística, do que está ocorrendo num momento de abordagem policial. Enquanto o guarda é filmado na sua ação, as pessoas também são filmadas na sua reação. Ações e reações serão documentadas de maneira que a lei seja cumprida e a cidade seja protegida. Péricles de Mello, secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, ressaltou que o uso das tecnologias vai potencializar o esforço promovido pelas equipes. Demonstra, através da transparência e das imagens obtidas, que o procedimento, a ação policial, a ação do guarda municipal, corresponde à expectativa da instituição e daqueles, do cidadão que paga o imposto, do guarda municipal e do policial também. Então, é um momento de afirmação institucional da guarda municipal, mas humanizada, porque permite ao próprio comandante da guarda ou ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, voltar o vídeo e ver a ação policial. Inclusive, ações do próprio cidadão de reclamação contra a ação do guarda municipal da polícia diminuem, porque ele sabe que ele está sendo filmado e a violência cometida contra o agente da lei também diminui. Carlos Celso dos Santos Júnior, diretor da guarda municipal, afirmou que os agentes que atuam no centro da capital devem ser os primeiros a utilizar os equipamentos. Basicamente, os nossos postos de patrulhamento no centro da cidade, nas viaturas nossas também são dotadas de câmeras, tem câmeras internas e externas, e os guardas que trabalham nessas viaturas vão estar com câmeras também. A tecnologia permite essa gravação de imagens online e nós estaremos na nuvem, dentro do nosso CCOMD, o Centro de Controle Operacional Mural e Digital, onde nós vamos estar monitorando essas imagens. No Paraná, a guarda municipal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, já utiliza os equipamentos há dois meses. As bodycams também já fazem parte da rotina das forças de segurança do Distrito Federal e de São Paulo. No estado vizinho, os batalhões da Polícia Militar que adotaram o sistema apresentaram redução nas ocorrências de confrontos. É muito importante a gente salientar uma fala, até que o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, trouxe aqui, de que as câmeras vão proteger a população e também vão proteger os agentes de segurança. Porque hoje, qualquer ocorrência policial, qualquer abordagem que a polícia está lá fazendo, já tem cinco, seis pessoas em volta com o celular filmando. E, justamente, utilizando essas imagens para atuar, muitas vezes, contra os próprios agentes de segurança. E, quando eles fazem alguma medida ali, além do que é permitido, de fato, é importante ter essa fiscalização. Mas, quando eles estão sendo até vítimas, quando o lado onde ocorre essa violência é o contrário, esse tipo de fiscalização vai auxiliar e muito. Eu lembro que o governo do Paraná também já está estudando a implantação de câmeras nas fardas da Polícia Militar, dos agentes de segurança do estado do Paraná. E de que a redução da violência, do uso de violência policial, por exemplo, no estado de São Paulo, foi de em torno de 60% após a implementação desses equipamentos. Então, de fato, isso vai ser muito importante para a população e para os próprios agentes. A existência desse equipamento, dessas câmeras, eles ajudam, sim, os agentes de segurança. Por quê? Primeiro que coíbe qualquer tipo de iniciativa daquelas pessoas mal intencionadas, que a qualquer momento gritavam, olha, abuso, força policial. A partir desse momento, você tem ali provas para ambos os lados do que, de fato, aconteceu. A gente já acompanhou aqui, já noticiou casos no passado de pessoas que cometeram um abuso, tentaram se impor contra policiais, acusando, tentando fazer um abuso de autoridade. E, felizmente, pela operação ter sido gravada, o policial conseguiu mostrar que não teve nada disso, que era um exagero. A pessoa que estava acusando, na verdade, estava tentando manipular a opinião pública, que muitas vezes, olha, tem o primeiro impulso contra os agentes de segurança. Então, na verdade, esse tipo de medida que traz a tecnologia para agregar na questão da segurança pública é fundamental. E Curitiba avança muito nesse sentido. Eu que acabo viajando bastante, por conta de outros compromissos profissionais, que eu vou em outras capitais, Bia, é assustador como algumas capitais estão violentas. Então, em Curitiba, a gente sofre também com algum grau de violência, mas muito menos. Então, essa integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e, agora, cada vez com mais tecnologia, ele é ótimo, é um ótimo indicativo para que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis aqui na nossa cidade. Então, o medo de câmera e tudo mais, de transparência, não tem nada que impacte os bons agentes de segurança. Pelo contrário, esses acabam ficando mais protegidos e a população também consegue ter uma garantia maior. Agora, 7h20. Repita. 7h20 tem mais.